E aí, quando eu fiz 14, o Irineu, técnico do Guanabara, me convidou pra ir nadar no clube dele. O Guanabara tinha acabado de inaugurar uma piscina de 50 metros, que nem essa aqui. E eu ganhei a primeira prova no clube. O meu auge foi com 27, 28 anos, quando eu fiz os melhores tempos da minha vida. Foi maravilhoso. Mas o casamento e os filhos atrapalham muito a carreira de uma atleta. É comum as nadadoras pararem quando casam. Eu até que já fui bem longe. Mas você vai voltar a nadar. E por que eu vou voltar a nadar? Porque uma mulher não precisa ser só esposa e mãe. Eu gostei de ser mãe, mas eu precisava nadar. A volta vai ser difícil. Ficar dois anos parada vai custar caro. Por que eu sou bem longe. Ficar dois anos parada vai custar caro. Tchau, tchau.